Então, me contem um pouquinho como é que está sendo o desafio hoje de operar nesse cenário com taxa de juros tão alta. Posso começar aí, Zambuca? Pode. Então, eu acho que, Aline, o ponto todo é que a gente tem que analisar que a discussão que renda variável é um veículo de investimento que é utilizado por diversos players no mundo. Você vê que a própria alocação mundial, quando você vai avaliar a questão de onde o dinheiro está sendo alocado, você vê que existe uma parcela dos grandes investidores, ou seja, o mercado financeiro mundial, ele se preocupa em ter uma parcela de investimento alocado, independente do cenário de juros altos ou juros baixos. A questão toda, eu acho que tem que ser pensada, é quais são os melhores caminhos dentro da renda variável para se surfar esse momento de juros altos. Eu acho que a discussão toda passa por você setorear os investimentos dentro da renda variável, tornando isso como se fosse o seguinte, por que eu estou querendo chegar nesse ponto? Para pensar, a gente tem alguns booms de commodities e de inflação acontecendo ao longo do mundo inteiro. Isso faz com que, não é que um puxa o outro, para pensar, preço de petróleo subindo, você acaba gerando uma inflação maior no mundo. Então, assim, quando você pensa nesse caminho, você pensa o seguinte, existem parcelas dentro do mercado financeiro brasileiro, que é o que a gente está discutindo aqui agora, que você vê que, sim, tiveram um upside independente dos juros altos. Porque os juros altos, acaba que ele tem um impacto muito significativo nas empresas de tecnologia, tem um impacto significativo em empresas da economia local, por exemplo, varejistas, educação, própria saúde, tudo isso tem impacto por causa dos juros altos. Mas se você parar para pensar, que a gente teve, por exemplo, um desempenho do ano passado das petroleiras, das empresas que fazem toda a terceirização da questão do petróleo, tiveram um belo desempenho. Então, assim, não necessariamente os juros altos fizeram com que eles ficassem de fora dessas oportunidades. E aí, também, junto com isso, aí vem o nosso especialista nisso, que vem com as estratégias que são, acho que hoje em dia o carro-chefe desse momento, e que aí o Samuel vai explicar muito melhor aí para a gente. Não, está ótimo. Então, é só complementando, eu acredito também que vale a pena o investimento em renda variável hoje por conta do momento de Bolsa e a precificação dos ativos. A gente está em patamares de grandes empresas que a gente vê hoje, como Vale, Petro, relativamente descontados, principalmente quando a gente faz pareamento com dólar. Nossa Bolsa brasileira pareada em dólar, ela está nas mínimas. Então, isso é um ponto muito atrativo visando investimento de médio e longo prazo. Curto prazo, a gente vai continuar tendo essas oscilações, principalmente por questões políticas, questões fiscais, etc. Mas no médio e longo prazo, a gente vê um cenário muito construtivo para a Bolsa brasileira. E nesse cenário de curto prazo, a gente consegue mitigar esses riscos com operações com derivativos, protegendo a posição, ganhando algum prêmio por aceitar vender a ação, entre outras formas que a gente consegue gerar um alfa. O que é um alfa? É uma rentabilidade acima daquele benchmark, que é o potencial de referência. Então, ainda assim, a gente consegue extrair mais valor na renda variável, é possível. E visando no curto prazo, e no médio e longo prazo, é extremamente factível que a gente tenha altas rentabilidades com esse tipo de alocação. Eu acho que, pareando com os juros, esses são os principais pontos. Obrigado. Obrigado.